Já está em curso a investigação parlamentar sobre as chamadas práticas fiscais agressivas de multinacionais em conivência com alguns governos da União Europeia. Três eurodeputados portugueses integram a Comissão Especial do Parlamento Europeu que iniciou os trabalhos esta semana em Estrasburgo. O presidente da Comissão Especial disse que não nos cabe fazer julgamentos porque somos legisladores. Queremos alargar a investigação feita pela imprensa e que se centrou sobretudo no Luxemburgo. Há provavelmente cinco ou seis Estados-membros nos quais a situação é anormal. Um dos líderes dos verdes europeus preferia que tivesse havido uma comissão de inquérito e não apenas uma comissão especial que tem menos poderes, mas pede resultados claros. Philippe Lambert disse que sempre que há escândalos como este, o mundo político agita-se e diz que é preciso pelo menos dar uma impressão de que vamos reagir. Mas depois a energia para realmente mudar as coisas desaparece rapidamente. O objetivo da Comissão Especial é exercer pressão constante sobre a Comissão Europeia e os Estados-membros para que se mudem efetivamente as práticas fiscais. Estas práticas de elisão fiscal foram reveladas com o escândalo Luxe Leaks em outubro passado. Mas a Irlanda, Bélgica e Holanda são outros países suspeitos de ajudarem as multinacionais a pagar impostos mínimos sobre lucros milionários. O relatório deverá estar pronto dentro de seis meses.